Fala galera, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e você vai me ajudar a passar no mestrado. Bem-vindos ao Salgado Social. Faz um tempo que eu tô querendo fazer divulgação científica, mas depois de anos de graduação eu percebi que, a real, é que eu não sei pesquisar. Pelo menos não com rigor científico. Somado com o fato de eu querer fazer divulgação, eu ainda sou um professor e quero seguir carreira. Logo, o próximo passo pra mim vai ser fazer um mestrado. Tenho dado uma enrolada, entrei em outra graduação, tô fazendo história agora, mas tá na hora de eu me preparar. E é aí que vocês entram. Nessa minha longuíssima, curta carreira de estudos, eu percebi que a melhor forma de eu aprender alguma coisa é ensinando. Minha ideia é o seguinte, eu não me sinto preparado pra fazer divulgação científica. Mas, eu sei mais ou menos que caminho eu tenho que seguir pra me preparar. Vou me formar como um mestre numa área de conhecimento e mostrar pra vocês, passo a passo, da formação de um cientista aqui no Brasil. E isso é uma coisa que eu posso oferecer que a galera que faz divulgação não pode. Eles já têm uma formação top. Eu? Não tenho. Mas, Walter? Então eu vou pegar todo o beabá da sociologia, inclusive aquilo que eu já li na faculdade eu vou reler. Vou aprender um monte de coisa necessária pra fazer pesquisa, reaprender aquilo que eu acho que eu já sei. Vou aprender o que é uma fonte com febre de pesquisa. Vou aprender a pesquisar direito e passar tudo pra vocês. E assim, pretendo começar minha carreira como divulgador científico aqui no Brasil. E quem sabe um dia conseguir me aposentar. Porque como professor, tá bem difícil. Convido você a acompanhar minha jornada. Se inscreve no canal pra não perder os vídeos. Dá um like pra dar uma força aqui pro profissional da educação. Me sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau.